Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de ciências. Eu sou a professora Isabela Gonçalves. E eu sou a professora Simone Maciel. Hoje nós vamos falar de impactos ambientais nos biomas brasileiros. Vamos lá? Podemos perceber na imagem os biomas Amazônia, Pantanal, Caatinga, Cerrado. E hoje abordaremos os impactos ambientais associados à Mata Atlântica e o Pampas. Será que vocês se lembram das características da Mata Atlântica? Vamos dar uma olhadinha para a gente recordar essas características. Vocês viram que a Mata Atlântica é constituída por uma floresta densa. A vegetação dessa floresta está distribuída em três camadas de acordo com a altura dos vegetais. Observem na imagem. Temos a camada arbórea, que é formada por árvores de grande porte. Logo abaixo temos a camada arbustiva, constituída por plantas jovens e por outras de tamanho médio. E por último, a camada com vegetais menores, chamadas de herbáceas. A Mata Atlântica possui uma das maiores biodiversidades do mundo. Isso se deve ao clima desse bioma, que é tropical, quente e úmido. Aqui podemos encontrar três espécies endêmicas que estão ameaçadas de extinção. Dá uma olhada aqui. Temos o mico-leão-dourado, o muriqui e temos também o ipê-amarelo. Essas espécies ameaçadas podem desaparecer do planeta por conta da crescente onda de destruição da Mata Atlântica ao longo dos anos. Agora, o que é interessante a gente observar é que os estados brasileiros, geralmente, não possuem somente um único bioma, né Isabela? É verdade. E se a gente acompanha todo o trajeto da Mata Atlântica, restrito ali no Rio Grande do Sul está o bioma Pampas. Vamos olhar as características desse bioma. O bioma Pampas também é conhecido por campos sulinos, devido a sua vegetação predominantemente campestre, constituída por mais de 400 espécies de gramíneas. Esse bioma não está só restrito ao Brasil. Pode ser encontrado, como observamos no mapa, no Uruguai e na Argentina, países que estão na fronteira com o Brasil. O nome desse bioma significa terraplano. Isso porque o seu relevo é constituído de planaltos e planícies. O clima é subtropical, chuvas contínuas sem período seco e as temperaturas apresentam grandes variações de 35 a menos 5 graus. Significa uma característica muito peculiar do qual vai influenciar diretamente o perfil da sua biodiversidade, como observamos, inclusive, nos animais endêmicos, como o tucutuco, o ratão do banhado e o veado campeiro. O Pampas apresenta apenas 2% do nosso território e, infelizmente, está em segundo lugar na questão de destruição do território, perdendo apenas para a Mata Atlântica, como vimos naquela imagem. Nem fale, Isabela, realmente. Isso é um grande problema, né? A destruição desses biomas traz vários impactos de grandes dimensões. E isso chega até a gente através de muitas notícias. Tragédia na região serrana completa uma semana com mais de 670 mortos. Chuva deixa mais de 400 famílias desabrigadas em Nova Friburgo. Chuva no dia 12 em Friburgo foi 62% maior que o recorde anterior de janeiro. Mas por que será que isso aconteceu, né? Quais as características daquela região, que pertence à Mata Atlântica, estão proficiando esse tipo de tragédia? Então, a região de Nova Friburgo fica localizada na região serrana do estado do Rio de Janeiro. Essa região serrana é formada por uma cadeia de morros que margeia o Oceano Atlântico. O bioma dessa região é a Mata Atlântica. E uma característica marcante da Mata Atlântica está relacionada ao solo, que é naturalmente raso e muito estável. Por conta disso, a vegetação tem papel importantíssimo na manutenção da estabilidade desse solo. Quando a vegetação é retirada com desmatamento, o que em Nova Friburgo é muito comum por conta da construção de casas nas encostas, esse solo fica muito estável. Sem vegetação, o solo fica exposto demais. Quando uma forte chuva cai, deixa ele totalmente encharcado e isso acaba provocando deslizamento. Bom, agora nós vamos fazer uma demonstração da importância da vegetação quando se tem uma encosta. Aqui estamos representando com uma garrafa pet e com um vaso de planta os ambientes desmatados, até mesmo com o lixo e um ambiente com região reflorestada ou mesmo de vegetação natural. Se a gente tem a presença de fortes chuvas, principalmente nos meses de janeiro, os meses de verão, a gente vai ver um volume grande de água em pouco tempo. E esse volume grande de água em pouco tempo, ele pode ser responsável pelos deslizamentos. Então, agora a gente vai fazer chover, né? Então, a gente faz chover aqui e a gente vai fazer chover agora no outro sistema. O primeiro sistema que tinha uma vegetação, mesmo com a presença de chuva, vocês conseguem perceber primeiramente a coloração da água, uma água muito mais clara, e a questão do sedimento desceu muito pouco. E se a gente tem um volume muito grande de água nesse sistema, ele não é liberado e nem deslizado. Por quê? A vegetação vai ter um papel importantíssimo, principalmente nas raízes. As raízes vão ser importantes por segurar essa terra. Já num sistema sem vegetação, até mesmo com resíduos de lixo, a gente consegue perceber o quanto de terra foi deslizada, o quanto desse material foi deslizado. E, infelizmente, muitas das vezes, isso pode ocasionar mortes, tragédias, deslizamentos, não só de barrancos, como até mesmo de residências. Então, com isso, a gente viu a importância da vegetação nas encostas e o seu papel na proteção desse solo instável. Agora, tragédias como essas que aconteceram em Nova Friburgo não acontece somente naquela região, né? Nós temos vários outros exemplos. Daí a importância da fiscalização que o poder público faz nessas áreas. A importância também do planejamento urbano, do planejamento de construções, de moradias, não pode acontecer em qualquer lugar. E é importante também termos a conscientização do quanto as nossas ações interferem na manutenção do equilíbrio de uma determinada região e nos impactos que fazemos nessas mesmas regiões. É verdade. Mas falando em problemas ambientais, a gente sabe, infelizmente, que não existe só esse problema. Na verdade, existem muitos outros. Eu vou trazer aqui um exemplo sobre tráfico de animais. A gente vai numa feira livre, próximo à nossa casa, e lá tem animais silvestres à venda. Isso é crime ambiental. Isso é um crime porque se retira um animal de uma área natural e justamente para o comércio, para comercializar. E essa atitude afeta diretamente a nossa biodiversidade. Neste exemplo, temos o tráfico de animais, muitas aves que são vendidas como papagaio, canário da terra, araras, tucano, mas também temos jabutis e venda de cobras. A retirada desses animais traz sérias consequências para muitos outros seres vivos, pois no ambiente natural, eles vivem integrados em uma relação de dependência. Eles interagem o tempo inteiro. A diminuição do número de uma determinada espécie pode comprometer a existência de outras naquela região. Um exemplo clássico disso é a relação do papagaio, por exemplo, com o dispersor de sementes por conta do seu hábito alimentar. Sem esses animais, a distribuição das espécies de vegetais ficará comprometida. Olha o que já foi notícia sobre tráfico de animais silvestres. Animais silvestres ameaçados de extinção são vendidos em feiras livres no Rio de Janeiro sem repressão. Essa é uma notícia recente de 2020, em que a polícia militar informou que apreendeu cerca de 1.500 animais só no primeiro semestre deste ano. E como isso afeta a nossa biodiversidade? Porém, esses problemas não são recentes. Infelizmente, se a gente pensa em todo o nosso histórico, desde a nossa colonização pelos portugueses, a gente vai ver que a gente foi passando por um período de exploração dos nossos recursos naturais. Vamos acompanhar. O extrativismo do pau-brasil é um exemplo clássico da exploração de um recurso vegetal que quase provocou a extinção dessa espécie para atender as demandas da população europeia, tanto para o fornecimento da madeira quanto de corantes. O pau-brasil, espécie endêmica da Mata Atlântica, permanece na lista de vegetais ameaçados de extinção. Na história da destruição deste bioma, temos o desmatamento de grandes áreas de mata para o cultivo de cana-de-açúcar e de café. Essa atividade econômica, inclusive, ocasionou uma grande perda da vegetação original. No século XIX, as árvores da Mata da Tijuca eram cortadas e usadas para a produção de carvão, e essa vegetação retirada dava lugar às plantações de café. Com isso, as nascentes dos rios tiveram uma redução em seu volume, ocasionando a falta de água para uma boa parte da população. O desmatamento, somado ao aumento da população e ao clima seco em alguns anos, e a falta de estrutura do rio, acabou por vezes deixando a capital imperial sem abastecimento de água. Após essa grande seca, o imperador Dom Pedro II iniciou o processo de reflorestamento na região que hoje conhecemos como Floresta da Tijuca e das Paineiras. É verdade, Isabel. Inclusive, isso que você está falando está lá no material complementar dos alunos. Essa história de que o Dom Pedro II teve a necessidade de promover uma campanha de reflorestamento daquela área. Agora, essas ações de destruição de mananciais não são restritos daquela época. Ainda temos isso nos dias de hoje. E isso também está registrado no nosso noticiário. Desmatamento nos mananciais acentua a crise de abastecimento de água em São Paulo. Olha isso. Estudo da Fundação SOS Mata Atlântica mostra como o desmatamento e a ocupação irregular de áreas de mananciais contribuíram para agravar os impactos de seca em São Paulo. Isso é muito recente, né? Ou seja, algo que aconteceu no passado continua acontecendo no nosso presente comprometendo o nosso futuro. E já que estamos falando de desmatamento uma atividade econômica mas que gera grandes problemas em relação à retirada da vegetação é a agricultura. O que acontece? Acho que o maior agravamento seria quando a gente está se relacionando a uma monocultura que, na verdade, vai ser o cultivo de uma única espécie naquela determinada área. E para isso, eu tenho que retirar toda aquela vegetação natural e causando um desmatamento só que, além disso, associado a isso acaba trazendo um agravamento porque se a gente tem uma única espécie a gente vai ter um empobrecimento do solo vai trazer diversas características para aquele ambiente que vai causando um desequilíbrio até mesmo nas espécies que dependem daquela região. Verdade, Isabel. E a agricultura não é a única atividade econômica que destrói grande parte desses biomas, né? A gente tem, por exemplo, a pecuária a atividade pecuária extensiva traz muitos problemas ambientais e é isso que a gente vai estudar agora relacionada ao bioma Pampa. No Pampa, por exemplo, na região sul do nosso país temos a agropecuária, ou seja, a agricultura e a pecuária como atividades econômicas. A agropecuária é o principal motivo de destruição desse bioma que já perdeu cerca de 54% de sua área original. E essa situação é muito grave. O Pampas pode ser uma região de vastos campos. É comum a pecuária extensiva que consiste na criação de gado solto no pasto em grandes áreas para o abate e comercialização. O problema está associado à criação de muitos indivíduos numa mesma área, pois esses animais precisam de água e alimento em grande quantidade. A criação do gado requer um grande consumo de água. Além disso, os animais precisam comer e para a produção de ração é feito o cultivo da soja e de gramíneas em grandes áreas. A soja é plantada em monocultura, ou seja, só é plantada a soja. Essa forma de plantio prejudica muito o solo, pois esgota os nutrientes dele, além de provocar a perda da biodiversidade local. E a pecuária extensiva, além da questão de toda parte de solo, de problemas de solo, de empobrecimento, ela também acaba com as nossas reservas d'água doce, tendo em vista toda a parte hídrica que você tem que sustentar todo aquele rebanho. E além disso, também pode vir junto a introdução de espécies exóticas, até mesmo espécies de gramíneas para alimentar o gado. E o que é uma espécie exótica? Não sei se vocês se lembram, mas a espécie exótica é uma espécie que não é natural daquele ambiente. Ela pode ser trazida de um outro lugar de forma intencional, como temos esse exemplo, ou de forma acidental. A gente tem um exemplo de uma espécie exótica que foi introduzida lá no Pampas e que se tornou uma praga naquela região. Foi introduzida para alimentar o gado, mas o gado, na verdade, não teve uma boa aceitação por aqueles animais e aí a vegetação se multiplicou e tomou conta da região. Eu estou falando do capim anônimo. Um outro problema associado à pecuária extensiva está relacionado a esse número enorme de indivíduos bovinos numa mesma área. Esses animais, eles acumulam uma grande quantidade de gases dentro deles. Esse gás tem um nome, é o gás metano. E aí, o que acontece? Quando eles liberam esses gases, seja pelo arroto, seja pelas suas platulências, esses gases acabam atingindo a atmosfera e intensificando o efeito estufa, porque o gás metano é um gás que está associado à intensificação desse efeito, o que causa o aquecimento global. Então, a gente conseguiu perceber que os problemas ambientais estão diretamente ligados às ações humanas. e a gente precisa conhecer esses problemas e a causa desses problemas para a gente pensar em usos sustentáveis. Tem solução? Tem solução? A primeira estratégia de uso sustentável é a agroecologia, por exemplo. Ela consiste no plantio de diversas culturas respeitando sazonalidade, os limites do solo, com práticas sustentáveis abordando os processos agrícolas de maneira ampla, não só visando maximizar a produção, mas também otimizar o agroecossistema total, incluindo seus componentes socioculturais, econômicos, técnicos e ecológicos. Em outras palavras, é respeitar aquele espaço. Nós temos aqui dois exemplos, a pecuária integrada e a pecuária intensiva. O que seria a pecuária integrada? Seria a criação de gados junto com a floresta e com a agricultura, ou seja, não é toda a área que vai ser transformada num grande pasto. Parte é preservada e aí naquela área parcialmente preservada, o gado vai ser criado. O outro exemplo é a pecuária intensiva com a rotação desses animais. Esses animais não ficam somente num único espaço esgotando todos os recursos. Eles circulam, impedindo assim a total destruição daquele ambiente. A aula de hoje fica por aqui, espero que vocês tenham aproveitado e fiquem com a gente até a próxima. Tchau, tchau! Tchau, tchau!